Salve pessoal, amigas e amigos do canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar, estamos chegando neste dia em que comemoramos três anos de existência desse espaço com mais um TBT inédito. Ora vejam, coincidentemente 14 de dezembro, quinta-feira, é o dia do quadro de maior audiência do canal. Então, ó, vambora de voadora no like, ative o sininho, contribua com o canal, inscreva-se na guia, seja membro e faça parte do clube de membros do canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar. Tem precinhos, camaradas, começando a partir de R$ 2,99, não custa nada, gente, olha aí. São mais de 13 mil inscritos, se todo mundo pusesse R$ 2,99 por mês, olha aí. A situação da gente estava bem melhor do que está, com certeza. Mas, vamos lá. O assunto dessa quinta-feira é um construtor que chegou à Fórmula 1 com um certo estardalhaço, mas que, olha, patrocinou um dos maiores cheques sem fundo da história da categoria máxima do automobilismo em mais de 70 anos de existência da principal categoria do automobilismo mundial. porque esse fabricante, com o máximo anacronismo possível, entrou com um motor na categoria máxima e, olha, epítetos, apelidos e histórias não faltaram para essa aventura da Subaru na Fórmula 1. Pois é, um dos construtores orientais que fracassaram, porque a gente também tem que colocar a Yamaha e, de certa forma, a Toyota e malemar a Honda, né? Porque a Honda também colecionou lá os seus fracassos em algumas fases na Fórmula 1. A Toyota despejou um caminhão de dinheiro e não ganhou nada, né? Como fabricante de botou como construtora. A Yamaha teve seus brilharecos, vai, com a T-Rail, mas, no fim das contas, não foi uma grande aposta. Mas a Subaru, nossa, essa disparada foi a aventura mais fracassada de todas e é isso que a gente se propõe a contar no TBT nessa quinta-feira. A Subaru decide entrar na Fórmula 1 quando acontece a transição de regulamento da era turbo para os motores aspirados, visando a estreia no Campeonato Mundial de 1989. Então, o que os japoneses fazem? Entram em contato com um italiano, com um engenheiro italiano, especialista na construção de motores de 12 cilindros opostos. Ou de motores de cilindros opostos. Se eu disser que ele se chama Carlos Schitt, já ajuda? Porque Carlos Schitt foi, na Ferrari e na Alfa Romeo, o responsável pela concepção de motores de cilindros opostos desses dois fabricantes na Fórmula 1. Motores de cilindros opostos têm como característica principal serem baixos e, teoricamente, favorecer o centro de gravidade. Mas há outros poréns que tornam um tanto quanto inviável ou tornariam um tanto quanto inviável para uma Fórmula 1 que, já nos anos 80 e 90, trabalhava muito mais a pesquisa aerodinâmica. As características do motor boxer inviabilizariam qualquer outra tentativa de se fazer um carro com um centro de gravidade mais baixo por conta do comprimento e da largura do propulsor. E aí a Fuji Heavy Industries, que era a dona, e é ainda, na verdade, a dona da Subaru, a Fuji Heavy Industries, ela delega a Carlos Schitt a missão de projetar e conceber o motor Subaru 12 cilindros boxer. Numa era onde os conceitos de V eram aplicados à larga e motores com ângulos cada vez menores e motores cada vez mais leves. Bom, a encrenca que era esse motor, motor e moderno Subaru, foi montada num carro mula da Minardi, num teste em Misano Adriático, hoje o circuito Marco Simoncieri, que fica na região de Santa Mônica. E aí, vocês estão vendo as imagens desse teste. Olha, consta que o Giancarlo Minardi, quando viu o que o carro não andava, e ele já estava em tratativas para ter o motor Subaru do carro da Minardi para 1989, olha, o Giancarlo disse E o Giancarlo conhecia Carlos Schitt, sabia dos motores de motor e moderno, porque a Minardi teve motores turbo da motora e moderno por três temporadas e eram motores que voavam a 3x2. E não havia garantias de que esse motor fosse competitivo de saída, e nem era. Para começo de conversa. E aí a Fuji Heavy Industries bate na porta de um construtor também italiano em Perugia, Enzo Coloni. A Coloni tinha iniciado sua trajetória na Fórmula 1 de forma modesta em 87, com Nicola Larini, estreando no GP da Espanha, em Reis e na Fronteira. Fez uma temporada modesta em 88, mas com um razoável oitavo lugar do Gabriel Itacuini no GP do Canadá. E em 89 teve Roberto Pupo Moreno e Pierre-Henri Raffanel no início da temporada. Moreno, inclusive, correndo na Coloni com salários pagos pela Ferrari, onde ele era piloto de teste aí, a Ferrari mudou toda a administração. Cesaro Fiorio entrou e o Moreno só ficou como piloto da Coloni porque o acordo já estava lavrado, que Maranello pagaria os salários do Roberto. Aí sai o Van der Plen, que tinha feito o carro, de 89, que estreou com o Moreno no GP do Canadá. Sai o Raffanel, entra Henrico Bertardi, a equipe se perde completamente na parte técnica e as últimas provas para a Coloni são um desastre. A partir da segunda metade do campeonato, o Moreno só conseguiu se classificar no grid uma vez em Portugal porque o Gary Anderson, que era o engenheiro dele, embora o Moreno às vezes desminta isso, o Gary Anderson fez um bico para o carro da Coloni, que aliado a um pneu Pirelli excepcionalmente bom para o Estoril, levou o Moreno para os treinos oficiais. O Moreno foi 12º no primeiro treino classificatório, baixando para 15º porque capotou com o carro num acidente provocado pelo Ed Sheever no Estoril. Ou seja, depois daquilo, a Coloni não classificou para mais nenhuma corrida em 89. E aí, para 90, sem o Moreno, sem o Christian Vanderpleen, a Coloni aposta suas fichas em uma associação com a Fuji Heavy Industries e a Subaru. Então, a Fuji Heavy Industries subscreve Enzo Coloni. Ele fica num posto decorativo, tipo uma rainha da Inglaterra, não manda nada, e Yoshio Kataoka assume a Subaru Coloni para o começo do campeonato de 90. E aí, eles tentam, primeiro, fazer as adaptações necessárias ao chassi C3 para que o carro se torne minimamente competitivo de uma equipe que tinha crônicos problemas de grana que a Subaru, logicamente, sanou. A Subaru zerou as dívidas da Coloni. Essa foi a parte boa. A parte ruim é que o conjunto motor e câmbio não é brincadeira, não, gente. Motor e câmbio juntos pesavam aproximadamente 300 quilos. 300 quilos. E o motor testado em banco de provas mal dava 500 cavalos de potência. Acho que tão ruim quanto o Subaru Flat 12 era o W12 da Life projetado por Franco Roque para a equipe de Ernesto Vita. E tanto a Coloni quanto a Life se debatiam uma contra a outra para ver quem era a pior equipe da Fórmula 1 no começo do campeonato de 90. e a Coloni ainda conseguia ser um pouquinho melhor que a Life. Mas assim, Gachor deu uma volta em Phoenix depois de um teste em Firebird no Arizona o carro foi levado para o circuito urbano de Phoenix quebrou o câmbio. No Brasil o Coloni tomava 10 segundos dos La Russie que eram os melhores carros do pelotão. O carro tinha problema de potência porque era de 150 a 200 cavalos pior que qualquer carro do grid qualquer principal motor da Fórmula 1 era 200 HP pior o sobrepeso logicamente prejudicava e aí o que a Coloni tentava fazer com o Bertrand Gachor de único piloto era torcer para que os outros quebrassem que os Eurobrun quebrassem que o Life que praticamente não andava quebrasse também desse algum problema com os La Russie enfim e aí foram acontecendo os desastres de forma sucessiva até maio quando o Enzo Coloni rachou praticamente a equipe e Yoshio Cataoka não teve outra alternativa se não afastar Enzo Coloni da vice-presidência da direção esportiva da equipe e os desastres continuando um carro fadado ao fracasso um motor sem potência nenhuma e total falta de performance exceto no México onde para o padrão da Subaru Coloni tomar 3 segundos na pré-classificação terá sido provavelmente o melhor resultado mas era a crônica do desastre anunciado e por mais que o Gachor se esforçasse por mais que a equipe tentasse e a própria Subaru vendo o seu nome indo por água abaixo na Fórmula 1 e aí passou o GP da Inglaterra onde a imprensa britânica claramente se divertiu colocando os mais variados apelidos no Subaru Subaru Jubarte foi um White Whale Baleia Branca Moby Dick era outro todos alcunhados com carro que tinha sobrepeso que era comprido que era totalmente fora do padrão da Fórmula 1 de 33 anos atrás e aí Yoshio Cataluca cansou da brincadeira Fuji Heavy Industries também e a Subaru repassou os 51% que tinha comprado para a mão de Enzo Coloni e aí a partir do GP da Alemanha a Coloni tentou se virar com o que tinha e o que tinha era um carro de 89 que foi reformulado que a equipe tentou salvar foram conseguidos motores Cosworth DFR preparação Land Ford Pack o chassi virou o C3C e voltou a ser pintado de amarelo como carro de 88 mas não houve resultado nenhum não houve atenuante para a Coloni e por mais que a Eurobrum fracassasse até o fim do campeonato a Life também desistisse e aí a Coloni passou a ir direto para os treinos classificatórios os 30 carros nunca Bertrand Gachot conseguiu ir além da trigésima posição nunca em treino algum em pista nenhuma Bertrand Gachot conseguiu algo melhor do que trigésimo lugar nos treinos classificatórios foi um desastre para a carreira do Gachot que teria uma sobrevida na Joda em 91 essa é uma outra história que merece ser contada no TBT aqui sobre o Gachot em 91 calma que no momento certo a gente vai fazer isso e aí a Coloni se viu reduzida a seis funcionários na folha de pagamento por ano de 91 um carro projetado por universitários sob a subvisão do Christian Van der Plaine que tinha feito o carro da GS de 1990 teria uma salvaguarda com o André de Césares mas o de Césares em sábia decisão e com o apoio do Albal Mouro fechou com a Joda e aí a equipe foi bater na porta do Pedro Chaves um piloto português que era da Fórmula 3000 e o Pedro Chaves nada pôde fazer nem ele nem ninguém faria nem outros pilotos que foram cotados até o Roberto Moreno pra ganhar 10 mil dólares a partir do GP da Espanha de ser educadamente não pro Enzo Coloni deu as costas e foi cuidar da vida outros pilotos também Roberto Colchago enfim e aí Naoki Raturi apareceu pras últimas provas do ano mas não houve atenuante a Coloni senhoras e senhores ela detém o triste recorde de 32 grandes prêmios sem classificar um carro para largada 32 começou em Phoenix 1990 acabou em Adelaide em 91 e aí o Enzo desistiu da brincadeira e entregou a equipe na mão de André Sassetti é outra história para a TBT sempre sempre haverá histórias para a TBT vindo da turma do fundão nas chamadas saudosas pequenas porque a Coloni também foi uma delas agora a Subaru para fazer um motor boxer para um carro que foi chamado de baleia branca para a temporada de 1990 na Fórmula 1 foi um tanto quanto demais né então fiquem aí com essa pérola que foi um carro com motor 12 cilindros opostos e que fracassou fragorosamente numa das tentativas mais esdrúxulas da Fórmula 1 eu diria que esse motor é um 235 né que acho que era o codinome dele motor 1235 da Subaru terá sido talvez um dos piores projetos mecânicos da história da Fórmula 1 nos últimos 50 anos junto com o motor H16 da BRM com o W12 da Life talvez a tentativa fracassada da Porsche de unir os motores dois blocos de motor turbo para fazer um motor aspirado o projeto de Hans Mesger que a Porsche acabaria voltando com a footwork enfim tantas outras pataquadas que a Fórmula 1 viu mas essa da Corone da Subaru olha 32 GPs consecutivos sem se classificar é um triste recorde é isso gente voltamos nesta sexta-feira com mais um vídeo inédito da série Minas com História aqui no Amigo Por Hora com o Rodrigo Matar obrigado a todos obrigado a todos completamos hoje 3 anos de existência deixe seu like compartilhe ative as notificações um abraço e até a próxima tchau